Terminando aqui o upgrade no 158, o companheiro Antônio Dávila Franco, lá de Bom Jesus do Itabapuana, Rio de Janeiro, já adquiriu esse rádio aqui na Galo Shop, financiou tanto o rádio quanto o serviço, e terminando aqui para enviar amanhã. Mostrar para vocês aqui o detalhe da filtragem, interessante, olha só. Olha o raicute agora. Completamente diferente, né? Fica muito bom. São duas e dez da manhã. Olha a recepção, como é que chega um espetáculo com o raicute. Acaba com o cheiro. A potência já foi trabalhada. Alô, alô. Alô, alô. Mostrar aqui a potência ainda. Agora vou mudar aqui para outra carga fantasma, com outro tipo de leitura, para que vocês possam fazer avaliação. que vocês possam fazer avaliação. Alô, alô. 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 alô, 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 vamos ver de potência média, em AM, vamos ver a modulação, alô, 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 60 watts, 65, alô, alô, vamos ver quem é, CSB, alô, 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 menos de 50 watts. O rádio tá pronto, só falta fechar o equipamento e enviar pro seu proprietário, o senhor Antônio Davila Franco, de Bom Jesus, de Itabapuana, Rio de Janeiro. Grande abraço, turma.